Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo tranquilo E hoje eu vim aqui trazer um unboxing pra vocês especial Do Ring Light que eu comprei lá no Shopee Então pra você que tá querendo começar um canal Ou você que simplesmente quer fazer fotos e vídeos melhores Esse vídeo é bem legal porque eu vou deixar o link pra vocês também E explicar certinho como que eu comprei E cara, dá pra comprar um Ring Light por menos de 100 reais Vamos lá, depois da vinheta Chegou galera Chegou, tá aqui meu Ring Light Vamos lá já, sem mais delongas, começar a fazer esse unboxing pra vocês Hoje eu tenho a presença aqui, sempre tem a Amanda Hoje ela não tá, mas hoje tá o Joey aí O Joey vai me acompanhar nesse unboxing, então bora lá galera Bom ó, quero já dizer pra vocês de começo que Eu deixei o link pra vocês aqui na descrição Do produto, da loja, tudo certinho O vendedor me atendeu super bem, foi tranquilo Levou em torno de 5 dias pra fazer o envio Que é um pouco demorado pros prazos comuns do Shopee Mas ele entrou em contato e pediu se podia atrasar um pouquinho Porque tava com bastante demanda Então tranquilo, eu não tenho problema com atrasos desse ponto né Até não passar... Tranquilo, eu não tenho problema com atrasos Nunca critiquei cara, nunca critiquei Mas levou um pouquinho de tempo pra eles enviarem Mas o meu problema que eu fiquei brabo Nem foi tanto com o cara, foi com o que? Foi com os correios Assim, não é em que atrasou Atrasou um pouco o envio E o prazo no Shopee era pra chegar no dia 25 E chegou hoje que é dia 28 né Nem sei o dia de hoje Chegou dia 28 só pra variar Pra ferrar comigo e chegou no domingo né cara Enfim, eu tava ansioso, segurei até agora pra fazer o unboxing com vocês E pra você que tá começando cara Eu paguei R$69,90 cara Apenas R$69,90 na promoção Isso aí, olha só A embalagem então vem assim Né Eu vi algumas reclamações de que ele veio um pouco mal embalado por dentro Vamos ver Levar mal embalado sim Pois é Então ó A princípio tá Tá legal, ele vem essa primeira aqui A caixa aqui é a do pedestal Aliás, o pedestal tem 2,10m Eu fiquei de cara Por isso eu falei Cara, o preço vale só pelo pedestal já né de hoje Porque pô 2,10m cara Geralmente os pedestais são 1,20m Então ó Veio bem embaladinho né É bem isso né E esses preços né cara 10 anos pra conseguir abrir Não Cara, tava muito assim Olha aí ó Ó Veio bem Não, tá fechado né Ah, mas veio embaladinho cara Eu acho que podia vir só um bolha né Pelo menos Que mantém mais Mas cara Olha só O material aparentemente é bom Vou falar mais pertinho aqui pra vocês ó Depois eu vou deixar ele montadinho né Aí na frente pra gente testar tudo Vamos ver Ó De buenas Aí ele tem essas 3 3 opções aqui São 2 borboletinhas Pra gente abrir ele 10 anos pra conseguir Ô louco Ô louco Brincadeira meu Não para mais Não para mais Não para não para não Não para não Para não para não Olha aí Olha aí Vamos lá Em câmera lenta Meu Deus Quase derrubei o chocamarula Olha o tamanho do negócio É É bem Tem 2,10m sim Pega aí Me diz o que você achou do material É então ó Caniço né Como é que é Caniço É eu falo vara de pescar Você fala vara de pescar ou caniço galera Deixa aí no comentário Essa é a caixa do LED né Do ring light em si Vamos abrir aqui Então ó Tudo em inglês né Não Realmente ó O que o galera reclama É que por ser uma parada de LED Tinha que vir com plástico bolha Alguma coisinha assim né Então ele vem na caixa E com o plastiquinho Mas se tiver Tá mais funcionando agora Se eu não derrubar algo Não sou eu né mano Então ó galera Já vou mostrar para vocês O suportezinho do celular Tá aí Ó Aí ele vem mais A parte Essa paradazinha aqui Acho que é para montar ali no Eu acho que se ele vai lá em cima do Para montar no pedestal né E O garotinho O Dito Cujo Que eu esperei tanto por ele Tá aqui ó O cara que vai melhorar os vídeos do canal do George Controlezinho ó Consegue ver? Deixa eu virar aqui melhor Aí ó Agora sim Aproveita e já contempla minha tatuagem Controlezinho Legal né mano Eu gosto Olha aí Da hora né Ele vem USB Então você pode conectar na caixinha normal Igual o celular Ou então até no notebook Tudo segundo o que diz ali Ele funciona Já vamos testar Já Fechou? Vamos lá Bastidores aqui ó Tá indo o negócio Então Tá aqui galera Até que enfim Eu tenho o meu Ringo Lighto Olha aí ó Legal Então ó O controlezinho é bem de boa Eu liguei no USB do computador A luz dele é bem forte Eu posso diminuir Aqui no controlezinho Chegar até esse nível E aumentar Até esse daqui E ainda mudar as cores ó Tem essa luz quente Luz amarela E essa aqui seria um meio termo Mas é bem boa também né E vamos virar pra mim aqui Já pra vocês terem uma noção Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar com ele já Com o celular aqui Pra testar então O nosso primeiro vídeo com o Ringo Light É isso aí O que você achou de hoje? Curtiu? Achei de barco pra caramba Aprovado? Aprovadíssimo Gostei também Vamos lá Então é isso aí galera Agora sim com o Ring Light Olha só Aprovadíssimo Não esquece que eu deixei aqui na descrição Os links pra vocês Do Shopping certinho com isso aí Eu vou ajeitar ainda certinho As posições Tudo aqui Pra me organizar Mas a partir de agora Então todos os vídeos Vão estar com essa iluminação melhor aí Valeu? Muito obrigado aí Pra você que assistiu até agora Valeu Joy Pela parceria aí no unboxing Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau